Música Fala, bom dia, tropa espartana, acorda, galera, partindo lá pro evento PE BRJ lá em Caxias, PE BRJ, complicado A língua sempre enrola na hora de falar, mas galera, partindo lá pro evento, eu, dona Bebra Bebra tá levando lá os três budogzinhos francês pra entregar, soldado da tropa da via, toma aí, da via Galera, é isso aí, tamo indo pro Grande Argos, Grande Argos tá aqui atrás, Grande Argos tá uma massa, hein Primeira vez que fica aí quatro semanas sem cruzar, moleque, como é que engorda? Galera, então é isso aí, vamos chegar no evento, vamos tá filmando tudo, a tropa que não pôde ir vai junto comigo, é isso aí A intenção de filmar aí do canal é isso, pessoas que moram longe, de outro estado, que não tem evento, não são promovidos alguns eventos na cidade É, quando eu partir pro evento, eu levar vocês comigo, galera Galera, recuar nem pra pegar impulso, a tropa nunca fica de fora Olha aqui Partiu? Olha aqui Argos, galera, já tomando lá o colinho da mamãe, ó Tá aparecendo aí, velho? Tá Olha o Argos, como é que viaja, galera? Colinho da mamãe O Argos esquece que ele cresceu muito, ó É, ele vai no colinho da mamãe, é porque a Débora tá com a caixa ali, galera Porque se deixar, ele bota a bunda em cima do nosso colo Da última vez eu vim com ele lá atrás Eu contratei um motorista da Uber pra ficar à minha disposição lá no Xtreme E eu vim atrás com ele, era a bunda no meu colo, na minha cara, ele esqueceu que ele cresceu Olha lá Cresceu, né? O bebezão, ele vai assim, ó É no colo, vai em cima da gente Se ele viajava no colo, ele esqueceu que agora ele tem que ser centinha, né? Vamos junto, galera Fala, tropa espartana Acabamos de chegar aqui no evento Tá um pouco quente, tá ali o grande Argos Vamos chegar junto aqui Davi, vou ter que levar isso aqui, ó Bora, deixa eu levar o cachiminho Vambora, Davi Vambora 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 Fala, grande César Aqui meu amigo César Estamos juntos, César Deixa eu me localizar aqui um pouquinho Esse evento sem essa senhora aqui no evento Isso aqui, essa aqui não deixa passar um evento Isso roda o Rio de Janeiro todo Baratinha de evento de pitbull Não, baratinha não Dama Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, a gente pode olhar só Aqui não Ai, mano, pode Vambora, eu vou, eu vou Pode ir que eu vou A gente tá achando que o papai dele não vai Ele acha que o pai dele não vai e ele tá assim Vamos lá, Davi, atrás da mamãe Galera, o evento aqui é muito... Fala, minha querida Fala que tá gravando, hein Sim, sim Mas acontece que esse evento eu tenho que estar com essa do Pitos Tremados Ah, é? É o meu grupo de origem Ah, é o seu grupo? Os outros, eu só faço a pista Eu vou colaborar na pista Os outros, a BRJ Isso é bom explicar A BRJ Lá dos Bulls Expo Serrana Eu fui só pra ajudar na pista Aqui é o meu grupo E você quando fala ajudar na pista Por exemplo, eu sei que as rosetas Opa, tá aqui meu amigo Diogo Vamos juntos, tamo chegando parceira Deixa eu mudar aqui Não, é diferente Esse aqui você tem mais envolvimento É, esse aqui realmente é o grupo Esse eu ajudei na organização Além da pista Eu gosto da minha reação Eu dou premiação Esse aqui é o meu evento Ah, entendi Esse aqui é o meu grupo Entendi Entendeu? Mas ano passado você tava aqui? Não Dos... Dos... Treze Treze Doze É, dez eu participei Ano passado eu não estava Eu tive programas Olha aí Ah, tá No passado eu tinha Cheguei no evento O evento tava bombando Galera Pô, falaram que eu tô aqui perto de Beline Onde que é? Aqui Eu falei, vai sair briga Mas aí Beline não vai dar certo não É aqui, Diego É aqui, Diego Show, show de bola Valeu Tá ali Beline ali do lado Ih, tá aqui a tropa aqui Ih, a família Beline está aqui Ó Porrada comigo Eu não vou comprar Aqui é meu camarada Esse aqui são os filhos de Beline Melhor que Beline Beline não sei o que eu espero do filho Verdade é essa Beline é feio Filhos são bonitos Quero futebol Sarado Tate aí Valeu, Alex Futebol, hein, irmão Tamo junto Grande Água chegando aí, galera Geral da tropa, galera Muita gente da tropa Irmão, tamo junto Soldado da tropa Ô, copa Tamo junto Chegão, meu irmão Chegamos, chegamos Satisfação, amigo Tamo junto, tamo junto Fala, meu parceiro Sou amigo Oi, os monstros estão tudo aí Ali, os monstros aí, ó Estão tudo aí, meu irmão Os monstros estão aqui Meu amigo Mandarino Fala aí, meu querido Satisfação Começando agora aí Galera, começou, galera Pista dos monstros, galera Olha meu amigo aqui Família Machado Respondeu tudo Falei, ó, Débora Tá com algum problema Tô com Machado Aqui, Machado Falei, ó, da família Pastor Meu Deus do céu Pedro Machado Pedro Machado Falei, não é possível Tá errado esses nomes aqui Débora é da família Falei, ah, tá Eu mesmo Falei tudo entre família Falei, pô Não é possível, cara Lembrei até o nome do Bruno Pô, teve gente que lembrou até o nome da Arara, cara Falei, ah, tá Falei, ah, tá Essa teme tá muito linda, né, cara Boa Filha do Brad, né Ah, essa é filha do Brad? É, filha do Brad Caraca, aí, Danilo Nosso amigo Danilo Danilo, vamos ver, Danilo Vamos ver essas produções, Danilo Falei, cara Bacana Bacana Segundo E aí, galera Olha os prêmios, galera Como sempre, representando Os troféus lindos, galera, bem acabado Olha aí Galera, evento top, bem organizado, fresquinho Vamos começar a filmar a cachorrada, meu irmão O canal é de cachorro, né, meu amigo? Cadê? Bota os moleques pra cá Nome e idade Seus, um ano e um mês Um ano e um mês Galera, Seus é lindo Essa cabeça dele aqui de headlight Tem headlight isso aí? Pô, cara, um pouquinho Caraca, mas a cabeça dele é bem de bigorna mesmo Igual headlight Isso aqui já é cachorro de pista, né? Esse vai pra pista direto Logo, logo tem novidade aí, né, meu amigo? Valeu, com certeza Filmar a cachorrada, galera Coisa de louco Fala, meu irmão O que você não gostaria de ter pra filmar aqui? Deixa eu filmar a cachorrada aqui, galera Vai pra pista? Já foi Já foi? Já Show de bola, galera Aí, galera, cachorrada Ó, cadelinha aqui Rila, não é Rila? Rila Você é Rila, galera Isso aqui cruzou com Argos Renato, tem filhote lá ainda disponível, não tem? Tem Cruza de Argos e Rila, galera Renato, dá o número aí do telefone 9 DDD 12 Número 982976562 Devagar pra querer vender agora Vamos lá 982976562 DDD 12 12 Galera, vem lá filhote Cabela é nova Isso aqui é um filhote Um ano e um mês É, a chora é um filhote, um filhote A cria seca a cachorra Destrói a cachorra, galera E mesmo assim, ó Ela tá bonita Ainda não tá igual o dia que cruzou Mas ela é um filhote, galera Isso aqui é cachorro pra explodir É linda a cadeia Ela é linda E teve cria há pouco tempo, né, galera? Cachorro pelo menos aí 6, 7 meses pra recuperar ele No mínimo No mínimo Filma aqui o branquelão Nossa, isso aqui é o Dudu, não é? É, sim Tá bom, né, ele O rapaz tá gordo Não é pra esse cachorro de Dudu Dudu tá dando o que pro cachorro? Um gu, né? Um gu com o bota E aí Dudu, olha isso aí Deixa o nome Tá dando um gu com o cimento pro cachorro Nossa, amigo Olha, galera Coisa linda, ó Cara, que é muito sangue títico É muito sanguininho Linda, linda, linda Ele é filha de quem mesmo? Vila do Mutanha Linda Mutante Linda, linda Cara, é bem Tipo, covinha Uns meses Pira um monte Isso aí, legal, né? Que garota aí? Pitch Monster Vamos lá, molecote aí Pra pista Pra pista, gente Dora Ana Belli Aí, galera Mantera Vai Isso aí Vai Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma